O tema não é sobre buscar alguém que te complete É encontrar quem aceite os pedaços que faltam Em cada interfeição há beleza escondida Nos braços de quem vê a luz que ainda brilha Então vem, vamos juntos, desvendar o que somos Nosso amor é um quebra-cabeça Onde cada peça se encontra Não preciso ser perfeito, só preciso de você Aceitando meus erros, ajudando a renascer E quando a vida pega e os dias são escuros É a sua mão que me guia e me faz sentir seguro Vamos dançar entre sombra, celebrar as dores Sem cada passo um aprendizado E o amor nos traz cores Música Em cada silêncio um grito por você Em cada lágrima um rio a correr A distância nos separa, mas o amor nos une Em sonhos e memórias a gente se reúne Vale mais positiva e energizante Não é sobre buscar alguém que te complete É encontrar quem aceite os pedaços que faltam Em cada imperfeição há beleza escondida Nos braços de quem vê a luz que ainda brilha Então vem, vamos juntos Desvendar o que somos Nosso amor é um quebra-cabeça Onde cada peça se encontra Não preciso ser perfeito Só preciso de você Aceitando meus erros, ajudando a renascer E quando a vida pesa E os dias são escuros É a sua mão que me guia E me faz sentir seguro Vamos transformar a dor em força E construir um futuro Com nova força A nova parte Juntos vamos voar mais alto Quebrar barreiras e alcançar o alto Nosso amor é um farol que ilumina o caminho E nos mostra que a vida Vale a pena ser vivida Tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto